Olá, eu sou a Mayara Zinizin, trabalho no Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o SINC, Sistema de Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV AIDS. E nós vamos trabalhar em dois eixos, o que é e como utilizar. O SINC é o sistema que permite visualizar e monitorar o gap de tratamento, que são as pessoas vivendo com HIV que não iniciaram terapia antirretroviral. Esses dados são obtidos através do cruzamento de dois sistemas, o CICEL e o CICLON. Então as pessoas que estão no CICEL, ou seja, já fizeram pelo menos um exame de segmento de HIV e não estão no CICLON, ou seja, não estão em terapia antirretroviral, formam o gap de tratamento e estão inseridas no SINC. Por que esse sistema é importante? É um sistema que permite identificar essas pessoas que poderiam, mas não estão em tratamento. Assim as unidades podem buscar essas pessoas, ofertar e inserir em tratamento. A gente sabe que o atual PCDT estabeleceu o tratamento para todos, independente de nível de CD4, e que o tratamento precoce possibilita uma melhor qualidade de vida para a pessoa vivendo e diminui a possibilidade de transmissão do HIV. Então nós temos avançado muito nos últimos anos em termos de diagnóstico e também de supressão viral nas pessoas em tratamento. E o nosso desafio atual é possibilitar o acesso ao tratamento a todas as pessoas diagnosticadas. Quem que tem acesso ao sistema? Coordenadores municipais e estaduais de DST AIDS, coordenadores de grupos de vigilância epidemiológica e de regiões de saúde, e as unidades de saúde que trabalham com as pessoas vivendo com HIV AIDS. Como solicitar o acesso? Então aqui na página inicial do sistema, colocando o SINC.AIDS.gov.br, já aparecem todas as orientações para a solicitação do acesso. Então os coordenadores estaduais, eles possuem acesso automático, usando a senha do ciclone gerencial. Os coordenadores municipais que utilizam o ciclone gerencial também possuem acesso automático ao SINC. Os coordenadores municipais que não usam o ciclone gerencial, eles precisam enviar um e-mail para o SINC.AIDS.gov.br, informando nome completo, CPF, e-mail institucional e nome do município. As unidades de saúde devem solicitar o acesso através deste link aqui, cadastre-se aqui. Assim que ela efetuar o cadastro, ela vai receber uma confirmação de solicitação de acesso. O coordenador estadual, quando ele entrar na página inicial do SINC, ele vai poder visualizar aquela solicitação de acesso. Ele vai avaliar para ver se conhece a pessoa, por isso a informação também, a troca de informações entre as unidades e a coordenação é importante, e ele vai avaliar se aprova ou recusa o cadastro. Essa informação vai ser enviada por e-mail para a pessoa que solicitou, ela vai saber se teve o acesso negado ou aprovado, e tendo sido aprovado o acesso automático, é liberado automaticamente. Depois de ter o acesso, a pessoa, nesse mesmo link, pode colocar o login e a senha e vai entrar no sistema. Ela vai selecionar a instituição que é dela, eu vou colocar uma de teste aqui, e abre a página inicial do sistema. Então, aqui, nós temos listadas lado a lado todas as possibilidades de utilização do SINC, e a gente vai trabalhar com cada uma delas agora. A primeira sessão é essa de informações. Nessa área, nós compartilhamos todas as novidades referentes ao sistema, então, publicações, avisos, notas, todas elas serão compartilhadas aqui. Hoje, a gente tem dois documentos nessa sessão. Nós temos esse, que é o Cadastro de Novo Paciente no Ciclom Operacional. Vou abrir ele aqui. Ele é um documento que explica, passo a passo, como cadastrar uma pessoa no Ciclom Operacional, para início de tratamento. Explicando que, na verdade, o processo deve ser de importação do cadastro desse paciente do CICEL, para que não haja duplicidade. Como o SINC é um sistema que cruza os dois sistemas, o CICEL e o CICLOM, se a pessoa for cadastrada de uma forma no CICEL e de uma forma diferente no CICLOM, no cruzamento automático que é feito, o sistema não reconhece como sendo a mesma pessoa. E aí, a gente vai ter uma duplicidade no GAP. Então, na verdade, a pessoa não é GAP de tratamento, porque ela está no CICLOM, mas como ela está digitada, está cadastrada de uma forma diferente do CICEL, o sistema vai entender que ela está no GAP de tratamento. Então, para evitar essa duplicidade, a gente precisa fazer essa importação do cadastro do CICEL. E nesse guia estão todas as orientações para esse processo. O segundo documento que está nessa aba de informações é o guia de utilização do SINC. Então, além desse vídeo que a gente está fazendo, nós já criamos um documento que é um passo a passo de utilização do SINC. ele tem o que é o SINC, como as informações são coletadas, quem pode ter acesso, como solicitar acesso. E ele detalha também, passo a passo, cada funcionalidade do sistema. Então, é bem interessante que todos também vejam, leiam esse guia que está aqui no próprio sistema. Então, é importante que todos os usuários do SINC visitem com frequência essa sessão de informações, porque qualquer novidade vai ser compartilhada aqui. A segunda aba do sistema é a de relatórios de gap de tratamento. E aqui tem algumas possibilidades de relatório para monitorar o gap de tratamento. A primeira, que é relatório de gap de tratamento. Nessa opção, então, a pessoa seleciona a instituição dela, isso de acordo com o nível. Aqui eu consigo, como eu estou com uma senha de nível federal, eu consigo visualizar várias instituições. Cada estado vai conseguir visualizar as informações do seu próprio estado, dos municípios e unidades do estado. Os municípios vão visualizar as informações apenas do seu município. As regiões de saúde vão visualizar as informações dos municípios que compõem aquela região de saúde. E as unidades possuem acesso somente às informações da sua unidade. Então, eu vou colocar qualquer uma aqui para teste. E aí, quais são as possibilidades que a gente tem de relatório? O completo, que é o gap de tratamento total. E você pode escolher tanto o Excel quanto o PDF para visualizar. Eu cliquei aqui no Excel. E aí, a gente vai ter o relatório. Esse relatório, ele é nominal. Então, aparece o nome do paciente, o nome da mãe do paciente e algumas outras informações. E aqui no final, ele vai aparecer se a pessoa ainda está no gap ou se a pessoa já foi monitorada. E aí, já foi inserida alguma situação para aquela pessoa. Se já está em tratamento, se é um paciente que veio a óbito. Então, nesse relatório, ele vai aparecer a listagem total. O gap atual de tratamento e todas as pessoas já monitoradas. Eu posso tirar o mesmo relatório, só que estratificando por nível de CD4. Então, dependendo da minha análise que eu quero fazer naquele momento, eu posso selecionar essa lista só que com pessoas com CD4 abaixo ou igual a 350. Ou só com pessoas que têm o CD4 de 351 a 500. Ou com CD4 acima ou igual a 501. Então, depende muito do meu objetivo naquele momento, né? O relatório que eu vou escolher. O completo é esse último aqui. Gap total de tratamento. Eu também posso tirar um relatório por situação. Então, a gente sabe, a gente vai falar daqui a pouco, nessa aba de monitoramento do gap, que existem 10 situações que eu posso inserir para os pacientes na lista de gap, né? E eu posso tirar aqui um relatório só com os pacientes, por exemplo, que eu selecionei e monitorei como paciente já em tratamento. Ou paciente só em óbito. Paciente que não foi localizado. Criança exposta. Então, eu posso tirar um relatório com uma das opções, com algumas opções, conforme eu vou selecionando aqui. E eu posso selecionar com todas as opções. Depende também do que eu quero de informação. E, por fim, eu tenho também a possibilidade de selecionar um relatório só com os pendentes de análise. Então, são todos os pacientes que estão no gap e que não foram monitorados ainda. Não foram encaixados em nenhuma das situações acima. e sempre com possibilidade de tirar o relatório em PDF ou Excel. Esse é o primeiro relatório, relatório de gap de tratamento. A segunda opção de relatório que a gente tem é acompanhamento do monitoramento por unidade solicitante. Também seleciono a minha instituição de acordo com o nível e também tenho a possibilidade de selecionar o relatório por faixa de CD4. Vou colocar a faixa completa aqui, o relatório total. Aqui a opção é sempre em Excel. Esse relatório, ele não é mais nominal, e sim por unidade solicitante. Então, aparecem todas as informações por unidade, por município e por estado, de acordo com o nível de acesso. E aí a gente vai ter o número total do gap, a quantidade de pacientes que foram monitorados em cada uma das possibilidades que existem no sistema. Então, em tratamento, recusa, óbito, não localizado, paciente não permite contato, criança exposta, transferido, abandono, HIV negativo e não acompanhado nessa unidade. E aí, no fim, ele já calcula quantos pacientes do gap foram analisados, quantos ainda faltam analisar, então estão em pendência de análise, e calcula, então, o gap atualizado. Informa também quantos logins foram solicitados naquela unidade e quantos foram aprovados. Então, é um relatório bem completo, permite ter uma ideia geral da situação de cada unidade, de cada município e de cada estado, a depender do nível de acesso que você tem. O próximo relatório é o acompanhamento do monitoramento por UF. Esse é um relatório que, na verdade, ele só aparece para o nível federal. Contém as mesmas informações do anterior, não é nominal, é por unidade, aqui, na verdade, é por UF, né, é por estado. Então, a gente consegue monitorar como está a situação do gap em todas as unidades federadas do Brasil. O próximo relatório, o acompanhamento do monitoramento por pendência de análise. Então, clicando aqui, eu novamente seleciono a instituição, também posso selecionar por faixa de CD4, a gente sempre orienta também que utilize bastante essa completa, e clique em Excel. Aqui, eu vou ter também as mesmas informações, né, do gap, de todas as situações que eu posso monitorar, o total de casos analisados, pendentes de análise, o gap atualizado, os logins solicitados e aprovados. Mas aqui, a ordem das unidades é do maior para o menor gap atualizado. Então, aqui, não é por... a separação dessas unidades é por número de pacientes no gap atualizado. Ela estabelece uma ordem decrescente. O último relatório que a gente tem é o relatório de acompanhamento do monitoramento por login aprovado. Selecionando também a unidade, aqui a gente volta a poder escolher se é PDF ou Excel. E eu vou conseguir uma lista de todas as pessoas que possuem acesso ao SINC naquele município ou naquela unidade, é por unidade, né? Por unidade, por município ou por estado, dependendo também do meu acesso. Então, eu consigo saber quem em cada serviço, em cada município, solicitou e teve o login, o acesso ao SINC aprovado. Então, essas são todas as possibilidades de relatórios que a gente tem para monitorar o gap de tratamento. Não é possível inserir nenhuma informação nessas tabelas, é só visualizar. Para inserir as informações, a gente vai para a próxima sessão, que é a sessão de monitoramento do gap. A gente sempre seleciona a instituição e a gente pode aqui monitorar de duas formas. A primeira seria inserir a inicial do nome do paciente, o primeiro nome, o sobrenome, que ele já filtra a listagem dos pacientes que ele vai mostrar. E você pode simplesmente deixar em branco e clicar em monitorar que ele vai aparecer a lista inteira dos pacientes em gap de tratamento daquela instituição. Então, aqui, eu tenho os dados do paciente e eu tenho a opção de monitorar ela. Tem dez opções de situação que eu posso inserir para aquela pessoa. Então, temos paciente já em tratamento, óbito, paciente recusa tratamento, paciente não localizado, paciente não permite contato, criança exposta, paciente transferido, paciente em abandono, paciente HIV negativo, paciente não acompanhado nessa unidade. É importante lembrar que assim que eu clico e seleciono a opção, ela já automaticamente é atualizada no sistema. Eu não preciso, nem existe, né, procurar um botão de salvar, nem nada disso. é só clicar e automaticamente ele é salvo. No nosso guia que eu mostrei inicialmente na aba de informações, o guia de utilização do SINC, nós temos o conceito de cada uma dessas situações. Então, nós temos lá paciente em tratamento. São os casos que o paciente não está no gap de tratamento, mas o cadastro dele no Ciclone está diferente do cadastro dele no Cicel, porque não houve a importação do cadastro, né, no momento de cadastrar ele no Ciclone operacional. Então, isso é uma duplicidade, a gente não precisa buscar esse paciente e inserir em tratamento porque ele já está em tratamento. Então, aqui no sistema, eu posso colocar ele como um paciente já em tratamento. Essa é a primeira opção. A próxima são os óbitos, né, é um caso confirmado de falecimento do paciente, não tem como eu inserir ele em tratamento porque ele já faleceu. Então, eu vou informar isso também ali na sessão de monitoramento do gap. Outra opção que a gente tem é paciente recusa tratamento. São os casos que houve o contato com o paciente, o tratamento foi ofertado, mas a pessoa decidiu não iniciar a terapia antirretroviral naquele momento. É importante que isso seja registrado no prontuário dele, inserida a informação aqui no SINC, na aba de monitoramento do gap, e sempre que tiver oportunidade, que houver essa oportunidade, voltar a conversar e abordar essa possibilidade com o paciente. A próxima opção é paciente não localizado. Então, caso tenha sido realizada a busca desse paciente, mas não foi possível encontrar, né, às vezes o endereço está errado, enfim, não foi possível encontrar esse paciente, também é possível inserir essa informação como uma das possibilidades de monitoramento do gap. Também podemos colocar paciente não permite contato, é o caso em que o paciente assinou o termo de abordagem consentida, negando a possibilidade de contato. Atualmente, com a revogação da instrução normativa que regulamentava a abordagem consentida, esse termo, ele não precisa mais ser preenchido e assinado pelo usuário. Ele pode recusar o contato e essa informação é registrada no ciclone e no próprio prontuário do paciente. Outra opção que a gente tem é a criança exposta. É o caso de uma criança exposta em acompanhamento, independente do resultado de testagem. Nós temos também como possibilidade a opção paciente transferido, quando o paciente realizou acompanhamento na unidade em algum momento, mas foi transferido para outro serviço e está fazendo acompanhamento em outro serviço. Então, essa informação também pode ser inserida nessa parte de monitoramento do gap. Temos paciente em abandono, então o paciente já iniciou o tratamento em algum momento e abandonou o tratamento. Então, é importante registrar essa informação porque não seria um caso de gap. No entanto, sempre que possível também resgatar a importância do tratamento, deste acompanhamento da vinculação com o serviço de saúde. Temos a opção de paciente HIV negativo, que são os casos em que a pessoa realizou um exame de CD4 por algum momento ou carga viral, mas não é uma pessoa vivendo com HIV AIDS. Então, também não é um caso de gap e essa informação deve ser inserida como uma situação no monitoramento do gap. Por fim, a gente tem também a opção de paciente não é acompanhado nesta unidade. Então, o paciente consta na lista daquela unidade porque em algum momento ele teve um exame de CD4 solicitado por aquela unidade, mas o acompanhamento dele não é feito naquele serviço. Então, é possível também justificar, inserir essa informação no monitoramento do gap. Essas, então, são todas as opções que são possíveis de inserir aqui na aba de monitoramento do gap. Então, é importante que com os relatórios de gap, a gente tem o nome dos pacientes e o serviço pode verificar no ciclone se realmente é um paciente que não está em tratamento ou é um paciente que foi cadastrado no ciclone de forma diferente do CICEL, buscar o prontuário, buscar esse paciente, trazer para uma consulta, conversar, abordar a questão do tratamento e inserir em tratamento. Tendo alguma situação como essas que a gente colocou de óbito, de transferido, de que o paciente não é acompanhado nessa unidade, é só inserir essa informação aqui nessa sessão de monitoramento do gap. Relatórios de carga viral. Essa sessão, ela foi incluída a pedido dos próprios estados, das unidades, dos estados e dos municípios conforme eles começaram a trabalhar com o sistema. A gente seleciona a instituição e também pode tirar um relatório em PDF ou Excel. É um relatório que mostra a lista das pessoas é nominal que iniciaram ou modificaram a sua terapia antirretroviral há pelo menos seis meses e que a carga viral dessas pessoas continua detectável. então a gente sabe que tendo essa lista o serviço pode trabalhar adesão, pode verificar a situação e as condutas possíveis para esses casos. Temos então a sessão de aprova login. É aqui que as coordenações entram para verificar se existe alguma solicitação de acesso. Então antes quando eu falei que as unidades solicitam acesso pelo sistema e que as coordenações vão aprovar ou não esse acesso, as coordenações entram nesta aba aprova login. Se tiver alguma solicitação no momento ela vai aparecer aqui com a identificação da pessoa a unidade e a possibilidade de recusar ou aprovar. Então é nessa por isso é importante sempre os estados e municípios acessarem essa sessão. A próxima sessão é a de perfil então aqui a unidade pode detalhar qual é o perfil daquele serviço então se está separado por nível de serviço e tipo de serviço então se é atenção primária secundária terciária de alta complexidade ou se é gestão clicando em uma delas aparecem algumas opções de tipo de serviço ambulatório médico de especialidade centro de referência e treinamento e assim por diante então eu seleciono o serviço que eu quero inserir a informação de perfil seleciono nível de serviço e dependendo do nível de serviço vai abrir a possibilidade de tipos de serviço aqui pra mim e daí eu salvo essa informação tem a opção fale conosco né que tendo alguma dúvida de como utilizar o sistema alguma sugestão ou alguma crítica é possível enviar por essa por essa sessão também é possível pelo nosso 0800 né e por e-mail também que no final do vídeo a gente vai deixar e a próxima sessão é de sair como são dados confidenciais né e tem nomes é sempre importante sair do sistema por aqui não apenas fechar é importante lembrar que as informações do monitoramento do paciente ficam vinculadas ao perfil de quem realizou a alteração e também são de responsabilidade dessa pessoa todas as informações do sistema são para uso exclusivo de gestores e profissionais de saúde sendo vedada a utilização para pesquisas todas as regras para a utilização de bancos nominais da SVS estão disponíveis no link abaixo o sistema ele é atualizado mensalmente e passa por constante aperfeiçoamento quando alguma alteração for interferir no conteúdo prévio do sistema a equipe de monitoramento do departamento vai entrar em contato com os usuários do sistema é importante que todos os usuários conheçam o sistema suas ferramentas saibam como utilizar para que a gente consiga ter um sistema com informações verdadeiras que reflitam a realidade e para juntos a gente conseguir garantir um acesso ao tratamento antirretroviral e uma assistência com qualidade às pessoas vivendo com HIV e AIDS e aí Obrigado.